Adivinha seu Nakamura, adivinha, casal é preso, aqui, é preso, é flagrado, com ervas medicinais, não, com ervas doces, que erva doce rapaz, aquela erva de tempero, erva doce de tempero, mas são, é, maconha, o Jean Martins tem os detalhes dessa reportagem. Olá Israel, olá a todos que nos acompanham, o homem de 31 anos e uma mulher de 24 anos foram levados para a delegacia após serem flagrados pela polícia militar com maconha no bairro industrial de Lourdes na manhã de ontem. De acordo com a ocorrência, a polícia militar realizava patrulhamento ostensivo e preventivo pelo bairro de Lourdes por volta das 9 horas da manhã, quando avistaram dois jovens, um homem e uma mulher, os quais demonstraram bastante nervosismo quando perceberam a presença da viatura policial. O jovem tentou desfazer de um algo, tipo pacote, em uma sacola preta, que estava dentro de sua mochila, jogando o objeto em terreno ao lado. Rapidamente foi realizada uma abordagem e foi constatado pelos policiais que o objeto que o suspeito havia retirado da mochila e jogado no terreno tratava-se de maconha, envolvidas em sacolas pretas. O homem de 31 anos alegou que pegou a droga de um lugar e entregaria-a em outro, porém recusou passar mais informações aos agentes. A mulher que acompanhava disse que não sabia da droga, alegando apenas estar no local, pois mora na região. A droga foi pesada, contabilizando cerca de 400 gramas da maconha. Também foi localizado no interior da mochila do abordado uma balança de precisão, objeto bastante utilizado para o comércio de entorpecentes e ainda um valor de R$ 558,00 em diversas notas, comum ao crime de tráfico. Diante do fato, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de presídio civil para as providências necessárias, onde o homem de 31 anos foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. De Paranaíba, Jean Martins.